Comerciantes e moradores do bairro Itopava Central, aqui em Blumenau, estão preocupados com a falta de segurança. Em apenas uma semana, foram quatro assaltos na região. O alvo dos bandidos tem sido os estabelecimentos da rua Franz Foles. Esta lotérica foi assaltada duas vezes em menos de 20 dias. As câmeras de monitoramento registraram os crimes. Na primeira vez, chega um casal de cara limpa. Ela passa a arma pra ele pelo porta-objetos. Em seguida, ao entrar, eles cobrem o rosto e anunciam o assalto. O segundo crime foi ainda mais violento. Eles chegam a arrebentar a porta giratória com um martelo. Depois, rendem clientes e funcionários. A gente tem medo de sair na rua agora. Todo momento olhando pra ver pra fora se tá chegando uma moto, quem é que tá vindo, o capacete. E tá complicado agora. O medo, o trauma tá tremendo. Este mercado também foi alvo de bandidos. Então, a gente fica numa situação apreensiva. Tu não tem mais sossego. Tu fica no caixa só de olho pra fora. E até tem cliente que já tem medo de vir no horário da noite no mercado. Porque tá sujeito a qualquer momento acontecer de novo, né? Pra ter ideia da situação, somente em uma semana foram registrados quatro assaltos a estabelecimentos comerciais aqui na rua. Isso sem contar os assaltos a pedestres. Uma mulher chegou até a ser esfaqueada pelo bandido. As câmeras de monitoramento também registraram o furto a um salão de beleza. Os criminosos chegam de bicicleta e levam diversos pertences. Nesta loja, nas proximidades, os bandidos tentaram entrar por duas vezes. Mas se assustaram com o alarme. Aqui realmente foi, a gente tá à mercê dos bandidos, né? Essa semana tá mais tranquilo, o policiamento tá na rua. Então, a gente tá um pouquinho mais tranquilo essa semana. Mas realmente ficou, tá bem difícil a situação. Medo até de trabalhar, né? É, medo de trabalhar, né? Houve muito assalto nos pontos de ônibus, né? A gente, clientes nossos, então a gente fica bem preocupado também, né? Os comerciantes estão muito, mas muito, com problema de medo, abrir uma porta pra poder trabalhar. Os funcionários já estão quase que desistindo de vir ao trabalho. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O comandante da polícia militar diz que está ciente da situação e tem intensificado as atuações na região. E como todas as outras demais regiões da cidade, nós temos tido uma atenção sobre essas situações que estão ocorrendo. Nós já fizemos algumas operações na região sul, já fizemos algumas operações na área central. Nós estamos deslocando pra área norte, exatamente pra conter esse tipo de situação que está começando a se elevar naquela região.